Deezer Originals Você já conhece a palavra cantada das músicas, dos clipes, dos shows e também daqui desse podcast, o Palavra Cantada em Histórias. Pois então, a primeira temporada fez tanto sucesso que já estamos aqui de volta com a segunda temporada. Toda quinta-feira, novas histórias para você curtir. Então, favorite esse podcast na plataforma da Deezer para não perder nenhum episódio. Ei! Ei! Sil! 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 Silêncio! Silêncio! A história já vai começar! Palavra Cantada em Histórias de Pauléco e Sandreca Episódio de hoje, Papagaio Reginaldo Oi Sandreca! Bom dia! Oi Pauléco! Bom dia! Tudo bem? Ah, eu tô ótimo! Eu tô tão bem que hoje eu quero te contar uma história que eu ouvi da minha professora. Boa, Pauléco! Eu tô prontinha pra ouvir. Ah, legal! Então eu vou começar. Eu acho que você já ouviu falar dessa história. É sobre o Papagaio Reginaldo. Uhum! Claro! Eu adoro essa história! Conta, Pauléco! Conta! Ah, que legal! Vou contar, ó. Havia um papagaio que se chamava Reginaldo. Tinha uma vida bem natural, bem normal no meio do Pantanal. Ele era amigo da Graúna, Tartaruga, do Tatu, Vagalume, da Cotia, Jacaré e Jaburu. Era amigo de todo mundo. Lá onde ele vivia tinha flores, tinha frutos. Tudo era uma beleza. Ai, que lindo! Todo mundo vivendo em equilíbrio com a mamãe natureza. E em uma das árvores bem altas, o Papagaio Reginaldo fez o seu ninho. Um ninho lindo, assim, perfeito. Você já viu um ninho de papagaio, Sandreca? Hum, eu acho que não. Eu já vi ninho de outros passarinhos. Ai, são lindos mesmo! É, pois é. Reginaldo vive ali, feliz da vida, contentão. Mais um dia ele conheceu um novo bicho. Esse bicho surgiu tão de repente, meio feio e meio esquisito, Reginaldo pensou. Pois ele, Sandreca, andava em duas patas e tinha a boca sem ter bico. Ah, quem será esse intruso que parece um chimpanzé? Pensou Reginaldo. Será? Currupaco, que come papagaio? O que será que ele quer? Currupaco! Então ele perguntou para o vagalume como chamava esse bichão esquisito. E o vagalume respondeu. Esse bicho chama homem, chama humano, chama gente, chama moço, também chama cara, chama como se quiser. O Reginaldo então falou. Currupaco, currupaco, que será que ele quer? E o vagalume, ó, não soube responder. Mais logo, o Reginaldo viu que o homem era assim, sem educação, sabe? Pois ele cortou a sua árvore sem nenhuma explicação. E cortou aquele galho. Nem ligou que tinha um ninho, sabe? Que tinha um ninho tão bonitinho ali em cima daquela árvore, feito com o maior carinho. O Reginaldo não gostou nada disso e foi falar com aquele moço. Mas, Sandreca, você não acredita. O que, Pauléco? O que me conta? Ah, por um trisque o machado não cortou o pescoço do papagaio. Nossa! Pois é, o Reginaldo ficou muito triste, porque assim, nem chance de conversar ele teve. Mas, tudo bem. Respirou e se conformou e foi fazer a sua malinha, né? Deu adeus à sua casa e foi dormir com as andorinhas. Que arrumaram uma caminha pra ele, toda feita de peninha. Ai, que fofo, mas que amiguinhas, que bonitinhas, moleco! É, muito bonitinhas mesmo. Elas são barulhentinhas, mas são fofas. Mas aí, enquanto todo mundo dormia, Sandreca, uma coisa horrível acontecia. Era um fogo imenso que queimava o que via pela frente. Aí todo mundo acordou, um barulho, uma gritaria, jacaré pra todo lado, tatu de rabo queimado. E a tartaruga que pedia uma ajuda pra correr. E a graúna, então, que procurava alguma água pra beber. O Reginaldo é uma tragédia. Mas, ó, ainda tem história. Reginaldo, que tava muito assustado, ele bateu as asas assim e voou. Quase que morre sufocado naquela fumaça que soprou. Voou por dias e dias, todo desnorteado. E quando voltou numa manhazinha pra ver o que tinha restado, não encontrou mais nada. Ele pensou... Ah! Onde estão meus amigos e a floresta que tanto amo, Currupaco? O que é que foi feito do meu mundo? E o mundo, Sandreca, tinha mudado. O Reginaldo se viu ali sozinho, bem quietinho. Começou a chorar num cantinho. Ai, Pauléco, que triste. Que dó do Reginaldo. Que dó. Pois é, Sandreca. Ai, ai. Tudo tinha se perdido. Seu mundo simplesmente tinha acabado. Então, ele sentou numa pedra e escutou um barulho. Sentiu um cheiro e... Oi! Credo, Pauléco! Credo, mas quando ele olhou pra cima... Xiii! Era cocô pra todo lado, gente. Era um boi. Um não. Vários. A sua floresta tinha virado um grande pasto. O Reginaldo ainda reclamou... Oi, credo! Ô, ô, Cucupaco! Ô, seu boi! Ô, seu boi sem educação! Não tá me vendo aqui, não? Ô, ô, aqui embaixo! Ô! Aí o boi, né? Mas o que você tá fazendo aí embaixo? No garda e papagaio? É em cima de um galho? O Reginaldo só pensou... Ai, meu galho! Meu lindo galho, Cucupaco! Meu lindo ninho! Mas o fato é que a floresta virou um imenso pasto! E o pasto? É, eu não sei se você sabe o que é o pasto. O pasto é um vazio com os bois comendo mato. Sem contar com o Cucupin e um monte de carrapato nesse pasto. Bom, o Reginaldo tava desolado e foi voando assim, sem rumo e falou pra si mesmo. Tudo bem, eu me acostumo. E foi. De repente, ele avistou um galho. É, pelo menos ele pensou que era um galho, né, Sandreca? Era um pau reto. Ô, Cucupaco, Paco! Mas que estranho objeto! Era um poste de concreto, Sandreca! E no alto desse poste, ele fez um novo ninho. Ai, mas era um ninho tão bonitinho! Ufa! O Reginaldo, então, finalmente relaxou. E até que ficou bem legalzão no seu ninho, ali no alto do poste. Ele cantava pra esquecer como era o Pantanal. E ali até que ele se acostumou com os bois parados de bobeira, assim, ó. Olhando com cara de paisagem pra eles. Comendo capim verde pra acabar numa churrasqueira. Ai, ai, ai. Mal sabiam os bois. Ah! Ai, tadinho! Ai, tadinho! Mas pelo menos ele conseguiu fazer outro ninho. E se acostumar com a nova vida. Ah, é, Sandreca, mas... Olha, não vai se animando não, porque não foi por muito tempo, viu? Um dia, ele saiu pra comer e... Tchau! Foi pego numa arapuca! Coitado, o Reginaldo foi caçado por um homem bem matreiro e vendido na gaiola pra um grande fazendeiro. Aí o Reginaldo aprendeu a falar palavras, repetir tantas bobagens. Sandreca, pra que serve um papagaio aprender nossa linguagem? É, pra quê? Pra nada, né? E cortaram sua asinha, cortaram suas penas bem no meio pra que ele não voasse e vivesse ali, num puleiro, acredita? Ai, 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 mas que fuleiro! É, Sandreca, muito triste mesmo. E o pior é que todo dia acontecem coisas parecidas por aí. Florestas sendo desmatadas, animais, é, perdendo seu habitat natural, biomas inteiros sendo prejudicados. É muito triste. Muito triste mesmo, Pauleco. Por isso que é importante a gente contar esse tipo de história, né? Assim, as pessoas vão percebendo o quanto é ruim isso tudo. E quem sabe não param de fazer tanta maldade com a mãe natureza. É, tomara, né, Sandreca? Tomara. É consciência, né, cara? É, tem que ter. Mas, gente, não precisa ficar triste, não. Sabe por quê? Eu vou contar uma história muito divertida, pra quebrar esse clima. Conta, Sandreca. Agora é uma história bem animada. Eu vou contar, mas só no próximo episódio. Por hoje é só. Ah, me enganou. Bom, então já sabe, né, pessoal? Não perca a próxima história nesse mesmo canal, porque essa aqui acabou. Beijo e tchau! Esse podcast é uma produção, palavra cantada e original Deezer, com as vozes de Luciana Ramanzini e Karina Firmo. Locução, roteiro e direção de Felipe Edmo. Sonoplastia, Janderson Bernardo. Edição e finalização, Diego Teixeira. Fervo Produções.